É isso que eu sou É isso que eu sei Curtir com as peças o louvadeira Vamos todos acudir É isso que eu sei Curtir com as peças o louvadeira Vamos todos acudir Nesse groove arrastado Leva o nome do Senhor Fazer dele toda glória E cantemos seu amor Nesse groove arrastado Balança é meu irmão Nesse groove arrastado Ele te cura, te salva, liberta E te faz compreender Vem lá, expressa o bem Vem lá, expressa o bem Hoje o Deus que libertou Hoje quer salvar você Abre seu coração Veja o milagre acontecer Vem lá, expressa o bem 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 O milagre acontecer Vem lá, expressa o bem 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 O milagre acontecer Vem lá, expressa o bem Vem lá, expressa o bem Leva o nome do Senhor Leva o nome do Senhor Pois é dele toda glória E cantemos seu amor Vem lá, expressa o bem Veja só o que ele pode fazer Na tua vida Ele te cura, te salva, liberta E te faz compreender Vem lá, expressa o bem 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 Expresso Louvadeira, pernambucanamente Vambora, vambora, vambora